Sem Resenha Acústico Que meu dia era lindo se quando eu acordasse eu ouvisse sua voz Lembro quando disse pra mim que queria que não tivesse fim E disse que me amava tão bem, tão bem, tão bem Hoje o que é esta de mim? Diz o que é esta de nós A gente se amava tão bem, tão bem, tão bem Eu perguntei se volta e ela diz que não vem Eu não quero viver a vida sem você Ela diz que não volta e eu em casa sem ninguém E eu em casa sem ninguém Eu tento não pensar, mas a chuva cai e ainda me lembra você Você tenta dormir só que passa a madrugada pensando em nós Nosso tempo não para e parece que eu nunca parei pra perceber Que meu dia era lindo se quando eu acordasse eu ouvisse sua voz Lembro quando disse pra mim que queria que não tivesse fim E disse que me amava tão bem, tão bem, tão bem Hoje o que é esta de mim? Diz o que é esta de nós A gente se amava tão bem, tão bem, tão bem Eu perguntei se volta e ela diz que não vem Eu não quero viver a vida sem você Ela diz que não volta e eu em casa sem ninguém E eu em casa sem ninguém